Você me mandou uma mensagem e eu fui correndo pra olhar Diz que tá aqui pela cidade e que quer me encontrar Então vai lá fazer as suas coisas e depois vem pra cá Tua hora dessa, sei que tá com pressa, me chama pode terminar Senta que você demora, vai me batendo o medo Mas o que você não rola, só fica ansioso mesmo E vai passando a hora, vai aumentando o desejo Vem, mas não vai ir embora E o de Janeiro, tenta, tenta, vem cá E o nosso tempo eu já vou ver Tenta, vem cá A minha cama eu arrumei Você sabe o horário de pico, começa as três e termina no infinito Não tem hora pra acabar, se vier vai querer ficar Pois é, tem um drink pra molhar o pico Tem um educação que ainda tá frio Mas a gente pode esquentar Sempre que você demora, vai me batendo o medo Sem que você não enrola, só fico ansioso mesmo E vai passando a hora, vai aumentando o desejo Vem, mas não vai ir embora Fica aqui o ano inteiro Gata vem cá, vem cá, que o nosso tempo eu já vou ver Gata vem cá, que a minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar, a sua melanina falta na minha vida Então Gata fica, fica, a sua melanina falta na minha vida Gata vem cá, que o nosso tempo eu já vou ver Gata vem cá, que a minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar, a sua melanina falta na minha vida Então Gata fica, 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 fica Você fez muito rápido, eu curto coisa devagar Gata fica, fica, fica Vem cá, fica Senhoras e senhores, Léo Santana!